Você já deve ter pensado consigo mesmo ou com o amigo, quem vence? Liga da Justiça ou Vingadores? Batman ou Homem de Ferro? Seiya ou Naruto? Quem vence? Você acaba de entrar no Templo da Porradaria, onde seus personagens da cultura pop vêm para sair na mão. Então sente-se, pegue uma pipoca, porque a porradaria vai comer solta! Na cultura pop é basicamente um clichê de demônios se revoltarem contra o Tioso. E esses dois fazem esse trabalho perfeitamente. Dante vs Meliodas. Após ele ter o contato com a deusa Elizabeth, ele desicou todos os seus esforços para selar o clã dos demônios. Após realizar esse objetivo, ele seguiu vivendo por 3 mil anos, vendo sua amada morrer e renascer. Porém, ele eventualmente acabaria formando um grupo de pecadores, cujo ele seria o capitão. E assim, ele virou o pecado da ira. O capitão dos sete pecados capitais. Suas habilidades são Super Força, Super Resistência, Super Velocidade, Regeneração, Manipulação de Chamas Infernais, Tesouro Sagrado e Funcounter. Meliodas conta com uma força elevada, conseguindo segurar uma lança que foi arremessada a quilômetros de distância. E ainda sem seu poder selado por Merlin, ele era capaz de com um graveto cortar um morro. Isso sem nenhum esforço. E após receber seu poder de volta e usar o modo assalto, ele conseguiu com uma única mão segurar o golpe do Escanor. Que causava grandes terremotos em vários quilômetros de distância. Ou seja, Escanor poderia facilmente levar um país como o Brasil embora com aquelas porradas. E Meliodas com um braço conseguir segurar aqueles golpes. E além disso, ele liberando seu poder destruiu o reino de Dana Fora inteiro. Se considerarmos que esse reino tinha uma extensão semelhante ao Reino Unido. Ele teria realizado uma facenha de 2000 Megatons. A velocidade de Meliodas é um dos seus pontos fortes. O filho do Rei Demônio é capaz de dar vários Speed Blitz. O que já daria a ele uma velocidade sônica. Mas no decorrer do anime, ele foi ficando cada vez mais rápido. Conseguiu desviar com folga das machadadas do Escanor a queima-roupa. Pegando facilmente uma marca de 4000. E a sua resistência deve ser seu atributo de destaque. Ainda na primeira temporada do anime, ele aguentou os ataques mágicos dos pecados capitais e dos cavaleiros mágicos sem problemas. Mais à frente, ele foi espancado pelos 10 comandamentos e continuou lutando contra eles. E isso ainda sem seu modo assalto. De modo que a sua resistência é tão grande quanto a sua força física. Além dele ter suas versatilidades, como o Hellblazer que são chamas que ignoram resistência física. O Full Counter que reflete os ataques mágicos. E por fim, seu Revenge Counter que joga todo o dano recebido contra o inimigo. Além do seu modo assalto que aumenta seu poder em dobro ou até mais. Provando que Meliodas é um oponente formidável. E que se mantém de pé até que ele conquiste a vitória. Dante é um dos filhos de Sparda como mana. Sendo assim, ele é meio demônio ou um Devil Hunter. Após o assassinato de seus pais quando era jovem, ele abriu um escritório e virou um caçador de demônios. Suas habilidades são Super Força, Super Resistência, Super Velocidade, Rebellion, Armas de Fogo, Devil Trigger e Acernal Demoníaco. O Dante tem grande força. Ele na forma base do Zanayamato cortou um grande monolito de pedra. Só com o vento da espada. E ele segurou um golpe de uma estátua gigante. Comparando o Dante com a joia disparada pelo corpo dessa estátua. Teremos em vista que a estátua deve ter um tamanho próximo a 50 metros. Levando em conta que um ser humano pode erguer em seu ápice de força 500 quilos. Teremos em vista que Dante segurou um golpe de mais de 30 mil toneladas. Isso sem equipamentos e sem seu Devil Trigger. Mas isso é pouco. Ele bateu de frente com Abigail. Porque seu poder era tão grande que se estendia por vários países. Sendo possível ver até mesmo fora da atmosfera terrestre. Sua velocidade é um atributo forte de Dante. Ele trocando golpes com seu irmão Virgil cortaram o equivalente a 100 mil gotas. Sendo que uma única gota pode percorrer uma distância de 200 metros por segundo. Em resumo. Eles estavam se movimentando a uma velocidade de 2 milhões e 880 mil quilômetros por hora. Ou um belo massivamente hipersônico. No que falamos em sua resistência. Seus feitos se resumem a aguentar golpes de seres tão fortes quanto ele. Ou até mesmo mais fortes que ele. Além de ter uma boa tolerância a dor. E possui uma grande regeneração. Mas a sua versatilidade é seu atributo de maior destaque. Possuindo arma de aumento de força. Espada de metais. Muitos chacos congelantes. E até mesmo uma guitarra que lança choques. Fora seu manuseio com arma de fogo. Mais destaque para sua forma demônio. Aonde ele lutou com o mundo. Sendo que o mundo criou uma dimensão com estrelas. O que significa que ele pode destruir as mesmas. O Dante é um oponente de honra. E vai lutar com vontade para conquistar a vitória. O Dante seria contratado para matar um demônio em outra dimensão. Sendo assim ele usaria seu Devil Trigger para viajar para a dimensão de Nanatsu. E iria até o bar de Meliodas. Ao chegar ele começaria a atirar em Meliodas. Que Meliodas esquivaria. E daria um choco potente. E Dante quer ameaçar ele para fora do bar. Dante se levantaria. E usaria suas pistolas para atirar em Meliodas. Mas Meliodas pegaria todas as balas com facilidade. E avançaria para cima de Dante. Mas Dante usando suas manautas Beowulf. E começaria a trocar golpes com Meliodas. Meliodas acabaria vendo que Dante é um oponente forte. E usaria sua marca demoníaca. E lançaria vários Hellblaze contra Dante. Mas o Devil Hunter se esquivaria. E faria um clone. E ambos usariam suas espadas Agni e Ruda. E ambos golpeariam violentamente o Meliodas. Meliodas sem alternativas ativaria seu modo assalto. E golpearia Dante brutalmente. E quando ele iria finalizar Dante com um soco. Dante ativaria seu Devil Trigger. E congelaria Meliodas no tempo. E usando seu cérebro Heros Munchaku. Ele congelaria e despedaçaria ele com um gancho. Matando o pecado da ira. Meliodas com sua marca demoníaca e com seu modo assalto. Ele tinha atributos físicos comparáveis a Dante. Porém o arsenal variado seria um problema. Mas é claro que armas de fogo não surtiriam efeito em Meliodas. Mas combos com clones e o arsenal demoníaco de Dante complicariam por Meliodas. E pelo fato dos golpes de Dante não seriam baseados em magia. Armas como Full Counter e Revenge Counter não seriam eficazes. Mas a chapa esquenta de verdade quando o Dante ativa sua forma demoníaca. Já que dessa forma a diferença de atributos cresceria em todos os aspectos. E o Dante dessa forma aguentou ataques no mundos. Que no mínimo poderia destruir uma estrela. Tafa Sanja diria de mundos 470 septilhões de megatons. Coisa que Meliodas nunca mostrou na obra de Danazzo. Com atributos físicos superiores e uma grande versatilidade. Dante seria um oponente fatal para Meliodas. Portanto o vencedor da porrada área de hoje é o Dante. E bem galera eu acabei de perceber que eu sou um cabaço energúmeno. E que eu gravei o vídeo todo, fiz tudo direitinho. E agora que eu estou editando o vídeo que eu percebi que eu não gravei a finalização. Eu sou um cabaço mesmo. Mas você já sabe né, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E é claro, comente o que você achou do vídeo. Concorda com o resultado, discorde do resultado. Quer acrescentar alguma coisa, pode falar que eu vou ler seu comentário maravilhoso. Enfim, é isso galera. Fica com Deus e fui!